Olá pessoal, estamos aqui na Serra de São Miguel recebendo aqui nosso amigo ministro Rogério nosso companheiro municipalista aqui, o deputado Vênis o prefeito aqui, meu amigo Babal, Babá nosso amigo Nery, com nossa turma aqui de São Miguel o ministro veio aqui visitar a sede de uma empresa aqui pertinho no estado do Ceará, mas nosso vidinho aqui a dois quilômetros fazer essa visita e também dar ordem de serviço para a percuração de um poço um poço... 270 poços, começa o primeiro aqui o primeiro aqui, exatamente, simbolicamente aqui em São Miguel, uma região de Serra, região seca, ministro e a gente só tem a agradecer a sua vinda aqui que vem prestando relevantes serviços não só aqui para essa região do Alto Oeste mas para todo o Rio Grande do Norte, para todo o Brasil e nós só temos a agradecer, agradecer o seu empenho agradecer a sua dedicação e tenho certeza que o povo do Rio Grande do Norte agradece muito meu, muito obrigado aqui pela visita Obrigado a Galeno, obrigado aqui a todos que estão aqui presentes que estão conosco desde o Paulo do Sul e nos recepcionaram aqui, você já nominou aqui a tropa toda eu não vou repetir mas dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de estarmos hoje aqui com o Galeno Galeno é uma das lideranças mais lúcidas do nosso estado porque além do trabalho que ele desenvolve junto à Assembleia Legislativa representando esta região, região oeste do estado do Rio Grande do Norte e outros lugares, mas principalmente aqui que é o seu início, é o seu alicerce é a sua base, a sua saída nós estamos aqui na sua casa, aqui em São Miguel e a primeira conversa que tivemos aqui foi sobre a necessidade de resolvermos a questão hídrica da região que é uma bandeira nossa, é uma bandeira sua é uma bandeira do povo do Rio Grande do Norte, do Nordeste Brasileiro e do Brasil o Galeno que nos procurou desde o início da nossa chegada ao Ministério do Desenvolvimento Regional nos pedindo, nos implorando até em nome da população aqui dessa região que finalmente nós dessemos o pontapé para iniciarmos a ação do Poço de Vara dessa barragem que foi importante não apenas para São Miguel, mas para os municípios do Imposto nós assinamos a ordem de serviço do projeto executivo no final do ano passado na sua presença, na presença de outras lideranças importantes aqui da região e esperamos que o projeto fique pronto agora no final do ano porque o que nós queremos, o que nós pretendemos, o que nós vamos fazer é darmos a ordem de serviço do projeto das obras físicas no primeiro trimestre do próximo ano nós queremos deixar já consignado no orçamento uma quantidade suficiente de recursos que vai permitir que a obra se inicie no próximo ano é uma obra de mais de 25 milhões de metros cúbicos de água então é evidente que uma obra desse tamanho ela não vai ficar pronta em apenas um ano mas nós vamos iniciá-la e dar um impulso necessário para que ela não pare o importante para nós é resgatar a possibilidade de que essa região que é uma região rica, é uma região empreendedora é uma região que tem resiliência, que tem um povo generoso que tem um povo trabalhador, que tem um povo inovador nós estamos agora visitando daqui a pouco uma empresa que tem quase 10 mil funcionários e trabalha em todo o Nordeste do Brasil na área de tecnologia que é a Brisa Net que é uma empresa que orgulha São Miguel que orgulha Pereiro, que orgulha o Ceará e o Rio Grande do Norte e que mostra muito bem o calibre das pessoas que precisam, na verdade, de oportunidade precisam de ferramentas para fazerem o que sabem fazer bem gerar o emprego, oportunidade, renda e tirar as pessoas da situação em que elas se encontram hoje dessa dificuldade de acesso a recursos híbridos então é com muita alegria que venha à sua casa, Janine ao lado aqui de Babá, que é o presidente da Federação dos Municípios dos Estados Unidos do Norte e Babau, Babai Babau é o nosso prefeito aqui mais ilustre, mais sorridente aqui da Região Oeste de Bênis, BBB, nosso deputado federal aqui Bênis Babai Babau, tá fechado no Bênis nosso deputado federal aqui, municipalista, prefeito de lá cinco oportunidades, grande companheiro que tem nos ajudado muito no Congresso Nacional e o nosso decano aqui, o Neri eu estava dizendo a ele, Galeno, que ele teve recentemente um problema de saúde em função das atividades que ele exerce, da responsabilidade que ele tem da forma como ele se dedica ao trabalho dele a favor dos municípios dele tá dizendo a ele que ele agora botou dois estentes eu já tenho seis esse café é pequeno, viu porque é pouco a gente tá junto abraço a todos aí e vamos continuar a nossa peregrinação eu só quero agradecer aqui ao nosso deputado Galeno muitos palichos como eu, como ele falou aqui que já somos parceiros em outras lutas em 2018 com certeza, Galeno, nessa visita aqui nos encoraja e lhe agradeço pelos seus ensinamentos pela liderança que você exerce nessa região e que, queira Deus, vamos estar juntos em outras missões para o bem do Rio Grande do Norte é